Oi meu Deus, eu já vou assinar um vídeo pra vocês Um Rattleator, um código que deu certo no meu computador Primeiro que vocês vão vir aqui no tapa do passarinho Ou você vem aqui Primeiro você vai escrever Espera aí Vou escrever Co-di Códico Espera aí Codes Então, você coloca É, eu coloco a mel Mel E depois, dois L Mais um L E você vai colocar For Da Da Pronto Aí você vai clicar em roda em Sucesso Tá vendo, galera? Sucesso Tá com sucesso Tá vendo ali? Sucesso esse código Sucesso Deixa eu aumentar aqui Com a câmera, porque senão não vai dar Bem Esse daqui É o meu personagem do computador mesmo É porque eu tô lá no computador Para os códigos E eu vou Vem Começar forte Ele vai me atacar Tá vendo? Ele vai me atacar Também vou atacar ele Opa Não dá Pronto Tô atacando o meu personagem O meu personagem mesmo E Ele ganhou Eu ganho Mas esse código deu certo Vamos testar Vamos testar Mane 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 Calma aí Peraí Cara, peraí Deixa eu ouvir na rapa aqui Olha aí Achei Mane Mane Pro 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 Fá 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 Lí Não sei se vai dar certo Sucesso também Galera Esses códigos aí Que vão dar certo Pra você Bom Esse Esse código Pra Aí Ele vai Num lugar secreto Galera Num lugar secreto Tá Esses 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 dois códigos Que eu tô ensinando Pra vocês Que vai dar certo Vai dar certo Pra vocês Quando vocês Querem De tudo Galera Esses códigos Vão dar certo Pra vocês Esses códigos Vão dar certo Mas até Mas até amanhã Eles Não vão funcionar Tá Vocês Não vão poder Mas Só um dia Que vocês Vão poder Usar eles Eu não sei Se vai dar Todo dia Tá Mas se vocês Quiserem Fazer ele Eu vou deixar O link Tá na descrição O Pera aí O código No link Tá na descrição Tá Código Tá Se vocês Quiserem Tá Bom Mas Tua Esse Tchau Tchau